Meus caros alunos, alunas, uma satisfação estar aqui para falar sobre ciência política na contemporaneidade, no tempo presente. E hoje eu quero apresentar para vocês algumas ideias de um cientista político renomadíssimo. Faz 10 anos que ele se foi, com 98 anos de idade, Robert Dow. Um clássico dele é Poliarquia e ele escreve sobre democracia. Na verdade, o jornal El País o considerou o homem da democracia. A ciência política, diferentemente da filosofia política, diferentemente da sociologia política, ela trabalha com elementos concretos, com questões empíricas. E essa é a diferença da ciência política em relação às outras áreas. Nós sabemos que no Brasil a ciência política demorou para chegar. Primeiro veio as ciências sociais, de cunho europeu. A contribuição foi norte-americana, já ali nos anos de chumbo, nos anos 60 e 70, durante o regime militar, até para entender o Estado. Aliás, os americanos gostam muito desse pragmatismo, dessa questão voltada para resultados, de estudos, de estatística, de números, de amostragem. E é isso que faz com que a palavra ciência política seja, de fato, científica. Então, uma das perguntas que todos os professores de ciência política tentam responder é o que há de ciência na ciência política? Ou o que há de ciência na política? Porque, historicamente, sempre que se pensou a política como teoria, como especulação, como uma coisa abstrata. Mas olha aqui, a democracia é estudada há quase 2.500 anos atrás, 25 séculos, lá com os gregos de Atenas. Platão, por exemplo, falava muito mal da democracia. Odiava a democracia. Dizia que a democracia é coisa do povo, das massas, daqueles que têm paixão. E demorou para se pensar numa forma de governo que fosse consensual. Alguns defendiam a aristocracia, outros a plutocracia. Mas ali no mundo moderno, ali começou a ter um debate mais consistente. Aí a política começou a ser medida. E aí surgiu Maquiavel, surgiu Hobbes, surgiu Montesquieu, surgiu Rousseau. Então, enfim, entre os séculos XVI e XVIII, a coisa ganhou propriedade. No século XIX, nós tivemos uma contribuição muito importante. Alex de Tocqueville, o francês que foi conhecer a realidade norte-americana. Ele ficou impressionado com as associações norte-americanas, com a participação popular da cultura norte-americana no século XIX. Porque a Europa discutia política, a França criou a Revolução Francesa. Mas parece que quem levava a sério e materializava e concretizava eram os norte-americanos. Um outro grande nome da Europa também foi conhecer a experiência norte-americana. Estou falando de Max Weber. Ele escreveu um bom trabalho chamado Ciência e Política. Duas vocações. Ele queria entender a universidade norte-americana e começou a entender a máquina administrativa. Como nós falamos hoje, a máquina política, os partidos. Então, o texto de Max Weber, o texto de Tocqueville, começava a dar uma cara de ciência política. Mas foi só no século XX que um grande norte-americano chamado Herbert Bax Adams começou a usar a expressão Ciência e Política. E foi muito importante. Mas é consenso de que o grande cientista político é Robert Dow. E que, conforme eu falei há pouco, morreu há dez anos atrás, em 2013, deixando um grande legado. Não há cientista político que não tenha estudado Robert Dow. Porque ele tentava compreender a medida da democracia. Consolidada, não consolidada, hegemônica, não hegemônica, leve, alargada, pluralizada, várias modalidades de democracia. E é aí que eu queria gastar uma energia com vocês. Robert Dow não era Platão, Robert Dow não era Aristóteles, não era Maquiavel, não era Hobbes. Mas ele introduziu um novo elemento que saiu desse campo da imaginação, do ideal. Porque ele queria valorizar técnicas rigorosas. E aí começou-se a ter realmente um processo político diferente. É consenso hoje, por exemplo, que a política tem que ser medida, descritiva, empírica. Tem que se trabalhar com amostragem, com uma investigação pontual, criteriosa, metodológica. Por isso que ela é mais confiável. E Robert Dow deixou muitos estudos que até hoje são replicados. Ele criou, então, uma escala para se trabalhar a democracia. E aí eu queria gastar aqui uma energia nos critérios que ele criou, para se medir a democracia. Os representantes são eleitos? As eleições são livres, justas e frequentes? Há, de fato, liberdade de expressão? Existe uma informação alternativa ou só uma informação oficial, suspeita? As associações têm autonomia? Há uma cidadania inclusiva? Então, ele começou a medir países que eram de tradição democrática, novos países que aderiram à democracia, países que voltaram a ter um pensamento autocrático e autoritário. E ele começou a defender que um país precisa ter instituições fortes, instituições políticas necessárias para um país verdadeiramente ser democrático. instituições emancipadas, autônomas e, principalmente, responsivas. Eu, particularmente, em 2019, conheci de perto duas experiências e vou narrar para vocês. Eu estive na Finlândia, conheci a capital Helsinki. Helsinki, os funcionários são eleitos. E viajei um pouco depois e fui para Nanjing, na China. E lá ninguém é eleito. Existe um regime completamente diferente. São opostos, são antagônicos. E são bem perto, inclusive. Então, se você usar a escala criada por Robert Dow e os critérios, você vai ver que há países mais democráticos, menos democráticos e países não democráticos. De fato, ele estudou os países e criou escalas para quantificá-los e qualificá-los. E hoje o maior debate no nosso país é sobre a democracia. Nós tivemos um grave problema recente aqui sobre a morte da democracia, a democracia desejável, a volta, talvez, de regime autocrático. E esse debate foi para as redes sociais, esse debate foi para o mundo acadêmico. E esse debate está na opinião pública. E o Robert Dow voltou a ser muito citado nesses últimos meses. Ele, por exemplo, avaliou percepções de democracias. Porque o conceito de democracia varia muito de cultura para cultura, de Ocidente para Oriente e de um país da Europa para um outro país da própria Europa também. Há uma diferença de direitos civis e liberdades civis. E ele chegou à conclusão que dos 193 países existentes hoje, talvez 54 a 56 tenha princípios mais democráticos. Ele fez essa mensuração. Então, para tentar responder a essa problematização, quantos países democráticos de verdade existem? Então, é aí que a gente começa a perceber qual é a tese do Robert Dow, sobre a poliarquia e sobre a democracia. Ele cita oito garantias. Eu quero ser bem breve para você compreender essas oito garantias. Liberdade de formar e aderir organizações. Liberdade de expressão. Direito de voto. Eligibilidade para cargos públicos. Direito de líderes políticos disputarem apoio. Direitos de líderes políticos participarem do processo mesmo na oposição. Fontes alternativas de informação. Eleições livres e idôneas. E instituições que fazem a diferença. E ele cita algo que é muito interessante para se medir o valor de uma democracia. Se há alternância de poder. E se o derrotado consegue fazer a passagem, fazer a travessia, fazer a transição para o vitorioso. Dessa escala e desses critérios e dessas garantias criadas por Robert Dow nos seus textos, surgiram outros autores importantes que começaram a aplicá-los. E para se medir se o Brasil é democrático ou não, eu vou te fazer uma pergunta. O Brasil tem hoje um sistema de leis e justiça aos quais os cidadãos podem recorrer? Um ministério público, por exemplo? Uma sociedade civil de verdade, organizada, capaz de dar voz às reivindicações? Há uma sociedade política, no caso os agentes políticos, que saibam agregar e receber essas reivindicações? Há, o mais grave talvez do nosso país, né? Há uma sociedade econômica que produza impostos quanto riqueza? Porque nós arrecadamos muito, mas isso é realmente distribuído para todos? Porque deve-se governar para muitos ou para todos? Ou para uma minoria, né? Então a resposta correta é que deve-se governar para todos, não é para uma maioria nem para uma minoria. E por fim, há uma diferença de democracia e república, que muitas vezes as pessoas não fazem essa distinção. A democracia pede, pulsa, a república diz, será que pode? Será que é permitido? A constituição permite? Então eu estou apresentando para vocês hoje algumas poucas ideias de Robert Dow. Obrigado. Obrigado.